Vocês não vão escapar não da pergunta que está na boca do povo. Os dois vão ter que opinar e não pode ficar em cima do muro não. Eu também vou opinar. Vocês já sabem minha opinião aqui também, mas tudo bem, eu repito. Ademir ou Savarino em uma formação que o turco utilize os três atacantes? Natália Fiuza. Eu ia de Ademir. Acho que ele está pedindo passagem, eu daria essa oportunidade, até porque o turco me parece gostar muito dos pontas bem verticais, linha de fundo, velocidade. Eu acho que o Ademir se encaixa perfeitamente nessa proposta, tendo o Keno do outro lado, que para mim é um titular absoluto desse time do Atlético. Alexandre Simões. Olha, eu acho que vai depender muito da estratégia de jogo. Eu acho que se for pegar uma defesa muito fechada, eu vejo o Savarino como um jogador mais completo nesse aspecto. O Ademir tem a velocidade como um ponto muito forte, e de repente você encarando um adversário, às vezes fora de casa, um adversário que precisa buscar o resultado, o Ademir seja uma opção melhor. Diante de um adversário mais fechado, é que o Savarino não vive um grande momento físico, inclusive. Ele teve uma segunda metade de temporada muito ruim. Mas são jogadores da mesma função, mas eu vejo características diferentes, e eu acho que ele vai poder utilizá-los, dependendo da necessidade de cada formação, Léo. O Simões muretou um pouco, mas eu vou falar aqui... Não, mas se eu tiver que escolher um, eu escolho o Savarino. É porque eu ia falar, olha, eu concordo com a sua linha de raciocínio. Se o Atlético for jogar em contra-ataque, o Ademir é melhor, pressionando o Savarino. É, o Ademir é em contra-ataque. É um determinado momento que os times têm que buscar. Ou está brigando contra o rebaixamento, ou está brigando por vaga no G4, em Libertadores, ou está brigando pelo título, entendeu? Então, existirão situações durante a temporada em que eu acho que ele pode fazer a escolha. Agora, com o quadrado, e foi a formação que ele usou no último domingo, né? Aí não vai ir um dos dois. Exatamente. Mas foi aquilo que a gente até falava na mesa redonda ontem, né? Do Ademir também se adaptar a isso. Se adaptar a ter menos espaço, se adaptar a não ser a única referência do ataque. A não jogar só em contra-ataque. A não jogar só em contra-ataque, porque o Atlético é um time que não encontra espaços. Então, ele vai ter que correr, mas correr num espaço menor. Ter mais gente marcando ele. Eu acho que se ele adaptar a esse cenário, às vezes ele passa a ser uma opção até melhor que o Savarino. Mas o Savarino, realmente, nesse aspecto de pensar os adversários que o Atlético geralmente encara, ele é mais completo para achar alternativas, né? Dentro do jogo.